No programa de hoje vamos ter água e animais. Fique aí, o Checking La Jetour está só começando. O Checking La Jetour está só começando. O Checking La Jetour está só começando. Simplesmente enlouquecido. Então, bem-vindos ao mundo do Checking La Jetour. Simplesmente enlouquecido. 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 Música 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 Então Giovana, agora chegou a hora de nós mostrarmos a parte do parque que tem as atrações com adrenalina. Conforme você falou na abertura do programa, Sérgio, o parque não é só de animais aquáticos. De uns tempos para cá eles só deveriam colocar um pouco mais de emoção. Por causa dos jovens, como eu falei no nosso programa. Então aqui nós vamos ver a Kraken e a famosíssima Manta. Além disso tem uma montanha russa na água, só que infelizmente está fechada e a gente só vai conseguir. É um dia quente que nem hoje, mas infelizmente está em manutenção e nós vamos poder mostrar para vocês. Mas os outros dois a gente compara agora. E botar pressão. Música 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 Eu sei que All I wanna do Is to keep that time All I wanna do Baby I'm wasted All I wanna do Is drive home Come here Baby I'm faded All I wanna do Is to keep that time Baby I'm wasted All I wanna do Is drive home to you Baby I'm faded All I wanna do Is drive you down to So, Giovanna Infelizmente está acabando o nosso dia no SeaWorld Eu sei que a gente está gravando o encerramento Mas eu estou sendo roubada por esses golfinhos aqui atrás, Sérgio Eles estão roubando a minha atenção Muito fofos, olha lá Pois é, então, foi um dia maravilhoso, né? É muito divertido O SeaWorld é um parque que precisa estar nessa programação de viagens, sem dúvida nenhuma, né Sérgio? A parte dos shows muito bem feitos, a interação com os animais, as montanhas russas Pois é E você me surpreendeu, gostei Prazer Estava com medo e tal, no fim foi Acho que foi muito legal E a Shamu, né? Ela é um show à parte, né? Aquele show lá Ela é um show à parte Não há quem não se emocione É, é verdade E os filhotinhos participando, já estão aprendendo desde cedo como é que se faz o show, né? Dá pra passar um dia maravilhoso aqui, gente Algumas atrações a gente não conseguiu mostrar por não poder filmar, né? É, o parque não permitiu que a gente filmasse Os pinguins, por exemplo, né? É, os pinguins, que pena Mas também fazem parte aqui do show dos animais Mas também tem um lado bom disso, né? Que eles vão ficar com um pouquinho mais de gostinho, de quero mais E vamos procurar a loja de turma em Seiza Center E a gente monta aquele roteirinho pra vocês, pode deixar Com bastante segurança, com bastante conforto e principalmente muito carinho, né? Sem dúvida nenhuma Passe no Seiza, falha com a nossa equipe E por aqui a gente fica Vai, vai, Shamu! Tchau, Shamu! Bom, agora chegou a hora que as mulheres adoram, né, Sérgio? E muito Mas também tem homem que gosta de fazer pão Verdade, até porque vale muito a pena, né? A gente tá com um outlet Orlando, além dos parques, que são muito legais Tem esse lado dos outlets, dos shoppings As compras aqui, realmente em relação aos preços do Brasil São tentadoras, não tem outra palavra E os brasileiros saem carregados de tacolas, né? Tacolas e malas Minha, tem gente que se arrepende da mala que trouxe É, não, é pouca roupa lá, é calor assim e tal Mais bermudinha, camisa e tal Chega aqui, tem que descartar essa mala e comprar uma mala maior Pra poder levar as compras Inclusive? Roupas é covardia É verdade, inclusive aqui até mala tem compras de outlet Podemos até mostrar algumas e dar umas dicas Perfil de mala a comprar A gente vai mostrar pra vocês o Pino Outlet aqui de Orlando Sérgio, agora o que a gente faz com você na sua sacola? Como eu falei, compre uma mala Então vamos que a gente vai no lugar certo Primeiro, quatro rodinhas Quatro rodinhas, perfeito Ela quase vai sozinha Isso é básico, no aeroporto é fantástico Outra coisa Esse tipo de segredo aqui, ó Quando tem esse segredo aqui, tá escrito TSA Segundo as novas leis internacionais Você não pode mais deixar a tua mala fechada Então se você botar cadeado, coisa desse tipo Eles cortam o cadeado Eles têm o direito de inspecionar a tua mala Com esse segredo aqui, eles têm uma chave especial pra abrir Por isso que tem esse código, TSA É um lajeitur cheio de dicas pra você que tá pensando em ajudar Gostaram de passar o dia com a gente hoje? Porque nós gostamos O dia de hoje no Senhor foi maravilhoso Temperatura própria pra aquele parque Clima gostoso pra caramba Os shows estavam fantásticos? Os shows fantásticos Inclusive o improviso Teve um mocinho lá que não quis trabalhar durante o show O Leão Marinho entrou em cena De repente ele sumiu e não voltou mais E o rapaz teve que improvisar Teve muita habilidade Ficou muito divertido também, né? Acabou gostando de tudo E a gente tá finalizando o dia, Sérgio, aqui em Downtown Disney Um lugar muito gostoso também, né? Bares, restaurantes, shows, Cirque Soleil Fantástico As comprinhas que vocês gostam Pra quem não comprou tudo durante o dia tem uma última chance aqui à noite É verdade E se você também quiser ter um dia gostoso na sua programação aqui em Orlando Passe na Lajetur, programe a sua viagem e venha ser feliz A gente veio fazer uma brincadeira agora, né, Sérgio? É uma brincadeira bem interessante Check-in Lajetur Oferecimento Melos Team E Bela Catarina Móveis O seu imóvel em Miami Você encontra na melosteam.com Aqui o brasileiro é tratado como se estivesse em casa Melosteam Arroba gmail.com Telefone 48 452 8903 Feito à mão Inspiração Cores vibrantes Elegância do seu jeito Tidele você encontra na Bela Catarina Móveis Casa com estilo Casa com você Cores flores Tidele você encontra no fonte Tidele será Tidele você encontra na Bela Catarina Móveis Tidele você �ок Tidele vocêame Tidele você James Tidele você